Aniversari antes, vamos lá. Nossa, eu tenho uma lista. É? Vai. Fala dos seus, então. Pode ser? Eu vou começar mandando um beijo especialíssimo pra minha prima. Na verdade, a minha prima, eu acho que é de segundo grau, quando é filha da prima. Pode ser. É que ela é muito, muito delicinha, minha amiga, que eu tô morrendo de saudade. Marcela Passoni, parabéns pra você, felicidade com essa nova etapa da sua vida também, viu? Claudinha Pacheco. Ah, aniversário dela. Não esqueça que dia 28 de julho também é aniversário dela. Ela, delícia de pessoa, de ser humano maravilhoso, que eu amo e morro de saudade. Parabéns, felicidade, muita luz pra você sempre, porque você é luz, né? Deixa eu ver quem mais. A Helena, minha amiga, Helena Bisca, também faz aniversário 28 de julho. Tem uma galera... Tem mais, tem mais. Junho não, junho, né? Parabéns, Helena, obrigada pela amizade de sempre. Desde isso. Conheço ela desde os 5 anos de idade, então faz tempo. Faz tempo. Faz bastante tempo que eu tô dando parabéns pra ela no dia 28. Não dá pra esquecer. Beijo, minha amiga. Acho que é isso que eu tô lembrando agora. Se eu lembrar de mais alguém... Tá bom, vamos. Vamos pros famosos agora. É, vamos pros famosos. Beijo, aniversário do Daniel Dantas, ator. Um beijo pra você, Daniel. Felicidades, viu? Beijo, parabéns. Vamos ao cantor. Tem? Tem cantor. Tem cantora. Tem tudo isso? Uhum. Então vamos lá. Gal, me ajuda. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Cárcara, quando vê roça queimada, sai voando e cantando Cárcara. Eu tô baixo, mas eu não tô conseguindo identificar, não. Tem dica. Deixa eu ver, ó. Cárcara, como até cobra queimada. O nome dele é igual o nome do filho do Júnior, irmão da Sandy. E eu aceio o nome do Júnior? Do Júnior Júnior? Gente, como que o Júnior chama? Como que o Juninho chama? E eu aceio o nome do Júnior, gente? Otto. Otto? Otto. Parabéns pra você, Otto. Felicidades. É o filho do Júnior que chama o Otto? Filho do Júnior. Ah, eu achei que fosse o nome do Júnior. Não, eu falei, é o filho do cantor Júnior. Ah, tá. Nossa, eu tava pensando no nome do Júnior. Eu não sei como ele chama. Como ele chama o Júnior? Durval? Sim. Não sei, é. É Durval? É, acho que é. Durval, olha lá. Tá lá no Chororó, não é? Enfim, tinha pra lá. Ah, tá. Não vamos confundir o povo de casa. O aniversário é do Otto. Felicidades. E tem uma cantora também fazendo aniversário hoje. Tem? Vamos lá. A dica é... Fala agora. Deixa eu ouvir primeiro a música, vai. Quem é o cantor? Eu tô preocupado. Padrita Valle? Exatamente. Um beijo pra você, Patrícia. Felicidades. Pena que você não conseguiu vir hoje aqui, né, meu bem? Mas a porta do Revista tá sempre aberta pra você também, quando você quiser, tá? Tá certo. E a gente encerra com uma graça. A turma do Cento tá aqui pra cantar pra gente hoje e falar dessa turnê maravilhosa que o Trem da Alegria tá fazendo aí, trazendo os bons tempos do Trem da Alegria também pra gente. E a gente vai encerrar nossa lista com essa mulher... com esse mulherão aí. Mulherão da... Exato. Graça, nossa fera. Lindíssima. Maravilhosa. Uma musa, uma diva, parabéns. Vamos falar do Fábio Assunção? Ah, e conta, vai. Pois é, né, gente? Vocês provavelmente viram aí, ou pelo WhatsApp, ou por algum site bem responsável, aquele vídeo do Fábio Assunção em que ele aparece na piscina de um hotel, motel, a gente não sabe identificar exatamente o local, e que ele aparece com outras garotas visivelmente alterado, a gente não sabe qual que era a circunstância que ele estava, se era por causa de álcool, droga, enfim, a gente não sabe. A gente sabe que ele tá lá, bastante alterado, de cueca branca, e aí foi filmado e esse vídeo foi exposto. Muita gente compartilhou isso, ventilou e tudo mais. E o Fábio Assunção, mais uma vez, né, sendo vítima do vazamento desse tipo de conteúdo, ele tá bastante chateado, né, não tem como não estar chateado. Como não estar, né, gente? Só que dessa vez ele resolveu se manifestar publicamente a respeito disso, por quê? Embora muitas pessoas tenham tirado sarro da cara dele, tenham criticado ele, tenham falado absurdos a respeito dele, teve muita gente também que se posicionou defendendo ele, né, defendendo a honra do Fábio Assunção, porque a gente sabe que o Fábio, ele é independente químico, né, ele sofre aí da dependência das drogas, ele é alcoólatra também, ele já falou sobre isso publicamente, e a partir do momento que a pessoa adquire esse vício, por mais que ela não use mais a substância, a medicina ainda diz que aquela pessoa possui aquela doença, né, então por mais que seja um viciado em algum tipo de droga, ele pra sempre vai ser um adicto, né, por mais que ele tenha se viciado em álcool e já não beba, sei lá, há quantos anos, ele sempre vai ser considerado um alcoólatra, porque qualquer gatilho emocional pode abrir a brecha pra ele ter contato de novo com essas substâncias, pois bem. E qualquer pequeno contato que tenha também pode abrir. E qualquer pequeno contato, rei, já derruba essas pessoas, porque, né, é muito Muitas as vezes é o escape emocional, né. Enfim, aí o Fábio, gente, diante de todas essas mensagens malucas que ele recebeu e as mensagens positivas também, ele resolveu se manifestar sobre isso. E olha o que ele falou a respeito desse vídeo. Ontem, desculpa, só pra dar uma antecipada, ele classificou esse vazamento como um ato criminoso e prometeu ir até as últimas consequências pra identificar. Quem foi que vazou esse vídeo? Mas a questão não é só vazamento, eu fico imaginando quem fez o vídeo também. Ele tá pensando ali na pessoa que estava com ele naquela hora que pegou bem o ângulo da cara dele pra não sobrar dúvida. Porque a primeira imagem é, o Fábio Assunção em tela cheia, o rosto dele, né. Então, ali já não falta, não tem a menor dúvida que é ele. Não é aquele vídeo de longe que alguém filmou, ah, será que é ele, será que não é? Não. Era ele encostado na pessoa, praticamente. Ele não tá preocupado com isso também. Uma das vantagens, assim, que a gente pode dizer, é que tem um número limitado de pessoas dentro daquele ambiente. Exato. Então fica muito mais fácil pra identificar. quem gravou. Ele sabe quem é. Exato. Mas o responsável pelo vazamento pode ser outra pessoa. Pode ser outra. Pode ser a mesma pessoa. Bom, ele falou o seguinte, ó. Ontem após a gravação eu soube que foram publicados dois vídeos antigos. Estava em Ibiona desde domingo com a equipe da série. Aliás, estamos trabalhando neste projeto desde o início de março. Nesta série não houve um dia sequer de atraso. O porquê do vídeo ter sido postado ontem para mim é evidente. Mas o que me interessa são vocês. Pessoas que eu amo, meus filhos, minha namorada, Mel, meus colegas de trabalho. E a alegria de hoje é administrar minha vida sem rancor, sem ressentimento e sempre buscando iluminação. E aí ele pegou e continuou a falar dele, falando, né, que vai... Desculpa, ele continuou a falar dele dizendo que vai sim buscar apoio jurídico, né. Nas redes muitos estavam preocupados se o vídeo tinha sido agora, tinha sido feito agora, se eu estaria bem. E é exclusivamente por isso que eu venho aqui me comunicar com vocês. Esse vídeo é criminoso, bem como a sua propagação. Isso daqui, gente, quando ele fala bem como a sua propagação, bate numa tecla que a gente sempre toca aqui no Revista da Cidade. Não é somente a pessoa que gravou o vídeo, né. E que vazou o vídeo. E que vazou o vídeo que pode ser responsabilizada criminalmente. A partir do momento que você aí de casa compartilha isso numa rede social, e rede social a gente pode incluir até o WhatsApp, você pode ser incriminado também, porque você está espalhando essa informação imprópria, esse conteúdo proibido, né, e ilegal, pra outras pessoas. Então você que também espalha no grupo do WhatsApp e da família pode ser incriminado por isso, caso o Fábio Assunção vá até as últimas consequências. Bom, seguindo a fala dele... Quem vinha do grupo também. Exatamente. O dono do grupo. Exatamente. Bom, ele falou o seguinte, ó. Esse vídeo é criminoso e eu garanto que a pessoa que o expôs será identificada e responderá judicialmente. Eu aqui sigo em paz. Essas coisas machucam, mas não arranham a minha motivação de vida e nem a minha força e a minha crença que há um poder superior nos protegendo do mal. Agradeço mais uma vez todas as mensagens que recebi. Quanto afeto. Mariana Lima, minha colega de trabalho, fez um post lindo hoje, a Mel também, e meu filho me emocionou com tanta verdade. Sinto muito orgulho pela visão de mundo que construo com e a partir dos meus filhos. Sigamos com algumas porradas, mas com um mundo maravilhoso por onde busco sempre liberdade e amor. O Fábio Assunção, ele tá nessa pegada mais good vibes, assim, né? Porque no começo do ano, ele participou de um ritual numa tribo indígena, no Acre. Foi um ritual espiritual, que ele fez uso de ervas medicinais. Ele teve um contato com a espiritualidade, sim. Então, a prova principal de que esse vídeo é antigo é o visual do Fábio Assunção, o visual atual dele com o visual que ele está no vídeo. Então, dê tempo pro cara se recuperar também, né, gente? E é de uma covardia, de uma canalista tão grande, né? Fazer um vídeo como esse, espalhar. Fica a pessoa que faz esse tipo de vídeo e não bota a cara ali também. Exato. É fácil estar ali do lado de trás, né? Como se tá condenando a pessoa que tá ali, mas ela também tá ali. É. Porque ela faz o vídeo pra condenar a atitude da pessoa em estar ali, mas ela também tá ali. Bom, se o Fábio Assunção falou que vai atrás das pessoas, né, envolvidas, no caso, muito provavelmente a gente vai saber a identidade de quem vazou o vídeo. Aí sim, a figura vem à tona. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.